Salve, salve, Controle 2! Eu sou o Mamute e no vídeo de hoje a gente vai falar dos personagens mais queridos aí pelo pessoal que joga videogame, pelos gamers, que é o Kratos, né? O nosso Cleitão da Guerra, o Bom da Guerra. O Kratos, pra você que não sabe, tem skin aqui dentro do Fortnite, porém, se tornou uma das skins mais raras possíveis, tá? Já faz quase dois anos que a skin do Kratos não aparece na loja disponível para você que começou a jogar agora, por exemplo, comprar, tá? Só quem estava jogando dois anos atrás, que comprou naquele dia, tem a skin do Kratos hoje, tá? É uma skin que todo mundo quer ver de volta, é uma skin que é muito especulada. Toda vez que tem alguma notícia de God of War, um pingo de rumor, já falam, será que o Kratos vai voltar para o Fortnite? Será que o Kratos vai voltar para o Fortnite? E não volta nunca, tá? Uma curiosidade que eu quero mostrar para vocês aqui é que para quem tem Playstation 5 ainda tem uma vantagem, tá? Aguenta aí que eu vou te mostrar. O pessoal que logar num Playstation 5 com a conta de Fortnite tem direito a esse estilo dourado do Kratos. Eu mesmo não tenho, eu não tenho Playstation 5. Se você tiver a skin do Kratos e logar, jogar pelo menos uma vez num PS5, você vai ganhar o Kratos douradão, tá? Não adianta, se você não tem a skin do Kratos, não adianta jogar num PS5, você não vai ganhar. Agora, se você tem a skin do Kratos e conhece um amigo que tem um Playstation 5, por exemplo, nada impede de você ir na casa dele, logar rapidinho na sua conta, jogar uma partidinha e ganhar esse super estilo aqui dourado do Kratos, tá? Isso aqui é uma informação que muitas pessoas não sabem, tá? Você pode jogar no Playstation 5 de outra pessoa, você vai lá, desloga a PSN deles ou a conta da Sony do Playstation, Loga a sua conta, joga uma partidinha e depois desloga e acabou. Quando você chegar em casa, você já tem um Kratos douradão na sua conta, que é muito, muito lindo, tá? É raro você ver alguém andando aí com esse Kratos dourado pelo mapa, beleza? E agora que eu já falei muito de Kratos, eu vou mostrar pra vocês gameplay de God of War. Gameplay de God of War, só que no Fortnite. Kratão matando todo mundo, rumo à vitória. Deixa o like, comenta se você tem a skin do Kratos e comenta se você quiser a skin do Kratos, valeu? Tamo junto e vamos pro vídeo. Vamos com ele, o senhor Cleitão, o bom de guerra, velho. Espera aqui, irmão. O cara quer jogar granada no God of War, velho. Vou botar nessa tela aqui pra gente poder ver, ó. Se o malandrinho vim, o que a gente faz com ele? Vamos ficar no chill aqui agora, ó. A questão é que essa doze não mata mais com um tiro, né? Que ele matava antes. Alguém em algum momento andou na tirolesa, tá? Essa é a verdade. Ah, o jogador de César agora, marcando o pixel. Tudo bem que eu tô achando que não vai vir player aqui, não. Esse barulho que a gente tá ouvindo é o... São os bots que eu não matei. Os comparsas do boys lá. Vamos olhar de novo, só pra garantir. Barretão, beleza. Velho Barreto. Ih, esse barulho tá estranho agora, hein? Troca. Foi. Rápido e fácil. Obrigado. Pela espada que eu tava precisando. Thank you very much. Tem gente aqui. Graças. Meu Deus. Só faltava tomar dano do carro. Eu sei. Já vou lá. Pera aí. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus. O cara não morre, velho. O cara não morre. O cara não morre. O cara é o deus da não morrenta, velho. Não tem o deus da guerra. Esse aqui é o deus do imortal, velho. Aê, tomou. Agora tomou. Agora ele tomou. O cara não estiver na ponte, eu sou um girino, velho. Prazer. Girino live. Mas não. Esse aqui é esse querido. Esse ser, esse réptil. É imortal. Réptil. Réptil imortal. Irmão, esse réptil é do bom, velho. O pessoal não fala aí da regeneração repetiliana? Poxa vida. Mas aí no final, o Kratão, o deus da guerra, vence o repetiliano. Não tem jeito, família. Vamos. Vamos, Kratos. O bom da guerra. Cleitão, é nóis. O que é 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 o que